Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bom? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo com o lançamento da Rica, gente. Eles me enviaram essa necessaire aqui lotada de produtinhos de skincare. Mas antes de eu falar tudo pra vocês e contar sobre cada um deles que vieram aqui dentro, já aproveita e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo por aqui, tá? Porque tem vídeo todos os dias. E não se esqueça de ativar o sininho também pra vocês receberem notificações assim que eu postar vídeo novo. Gente, a Rica me mandou um lançamento que eu tipo meio que surtei, sabe? Olha aqui, essa necessaire tá lotado desses bastões em instique. Olha, bastão facial em instique pra ajudar a facilitar, gente, a nossa rotina de skincare. Seja noturna, diurno, seja no dia a dia, até esfoliante e argila vocês vão encontrar aqui dentro, olha. Vou começar por um que eu tô assim muito encantada e eu coloquei ele já na minha rotina, tanto da manhã quanto da noite, que é esse bastãozinho aqui, olha, para a área dos olhos. Esse daqui eu estava vendo agora no site da Rica, vocês conseguem comprar R$34,90, olha. Ele é um bastão exatamente assim, muito fácil, não faz sujeira. Ele é assim, em rolão, tá vendo? É só vocês subindo. E ele tem uma sensação geladinha na hora que a gente passa assim, olha. Que ele é para passar nessa parte aqui da área dos olhos. E eu vi agora que esse bastão aqui vocês conseguem comprar a R$34,90 lá no site da Rica. Talvez possa alterar algum valor quando vocês forem assistir esse vídeo, quando eu postar para vocês. Mas eu creio que não vai mudar muito, tá? Mas não sei se vocês conhecem o Cuponomia, se vocês não conhecem, eu vou explicar aqui para vocês agora. Que vocês vão conseguir comprar lá no site da Rica com um preço muito incrível. É uma plataforma que você compra lá e você ainda recebe parte do dinheiro que você gasta de volta. Ou seja, cashbacks, cada loja dentro da plataforma do Cuponomia devolve uma porcentagem diferente. Tem vezes que é um cashback grande, tem vezes que é um cashback pequeno. Mas não importa a porcentagem do cashback, você vai receber esse dinheiro de volta. Se cadastrando através do link que está aqui na descrição do vídeo, através do meu link, vocês já vão ganhar R$5 de bônus lá na plataforma de vocês do Cuponomia, no cadastro de vocês. E a partir de R$20,00 vocês já podem fazer a transferência desse dinheiro para a conta de vocês, sem custo algum, sem gastar R$1,00, tá? É como se fosse um Pix. Depois que vocês se cadastrarem através do meu link, vocês vão pesquisar lá em cima, sim, o site da Rica ou qualquer site que vocês queiram comprar. Mas vou mostrar para vocês o site da Rica, que é onde vocês vão conseguir comprar esse chique aqui. Vou clicar. O site da Rica, hoje, está dando 4% de volta de cashback do dinheiro que você vai gastar lá. E ainda tem cupom desconto disponível, gente. de 15% de desconto, tá? Vocês podem clicar no cupom desconto. Eles já vão direcionar direto para a loja, para o site pelo qual vocês querem fazer a compra, no caso da Rica, que eu estou mostrando aqui para vocês. Vão fazer a compra de vocês e assim que vocês finalizarem, eles vão entrar em contato, o site vai entrar em contato com o Cuponomia e eles vão colocar lá 4% de cashback, vão devolver 4% do que você gastou lá. Não quer dizer que toda vez que você for comprar vai estar lá 4%. Todo dia muda. Talvez quando você assistir esse vídeo já não vai estar mais 4%. Pode ser uma porcentagem maior, pode ser uma porcentagem menor. Mas, gente, vocês vão gastar, ainda recebem parte desse dinheiro de volta, não tem como vocês ficarem chateados, tá? E já aproveitem para usar o cupom desconto que está disponibilizando. Toda loja tem um cupom desconto diferente, fora o cashback. Eu amei, gente, porque, tipo, toda vez que eu quero comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é entrar lá no Cuponomia para ver se a loja está cadastrada. E é bom que eu já, se às vezes eu não tenho nenhum cupom desconto lá, eu já encontro o cupom desconto, já recebo o cashback de tudo que eu compro. Então, assim, perfeito, né? Agora vamos lá falar dos estiques, gente. Esse daqui era dos olhos, eu estou amando demais, porque ele seca super rapidinho e ainda tem esse efeito geladinho. Não posso falar para vocês que, ah, já vi que ele realmente resolveu essa questão de sinais de cansaço, de olheira, não. Aqui promete 28 dias depois, a gente já vê esse resultado. Esse daqui, olha, é a área dos olhos. Eu super indico para vocês, é o que eu mais estou usando de todos que eles me enviaram. Esse daqui também, gente, eu tenho usado bastante. Eu incluí ele na minha rotina noturna. Postei lá no meu Instagram também. Se você não me segue, você já corre para me seguir lá, arroba myunderlinepeçonha, que eu já mostrei o passo a passo de como que eu estou usando ele. Esse daqui vai servir para preencher linhas de expressão e estimular a produção de colágeno. Todos eles, gente, são assim, olha. Tem essa travinha e ele é assim. Esse daqui é branquinho, ele não tem efeito geladinho. O cheiro dele é muito top, é maravilhoso, já até acostumei. Esse daqui eu espalho ele em todo o rosto e depois venho com as mãos espalhando, porque a pele fica meio branquinha se você não espalhar com os dedos. Rotina noturna eu tenho esses dois aqui. Esses dois vocês podem usar todos os dias, tá? E um que eu incluí na minha rotina diurna é esse bastão aqui, olha, que ele apaga poros. Ele também pode ser usado todos os dias, tá? Estou usando todas as manhãs junto com esse de olheira. Ajuda a suavizar a textura da pele instantaneamente. Ele é muito perfeito. Eu uso primeiro, olha, o bastão, área dos olhos. Depois uso esse aqui, olha, que é o apaga poros. E após aplico o protetor solar por cima. Super dá certo, porque a absorção dele é muito rápida. Esses três são os únicos que você pode usar todos os dias. Agora eu vou mostrar os outros. Esse daqui é de argila vermelha. Pode ser usado duas vezes em uma semana, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui. Mas eu acho que são duas vezes em uma semana sim, olha. O legal é que aqui, olha, vem falando quantas vezes na semana você pode usar e explicando o modo de usar também. Aqui fala que é para usar com o rosto molhado. Esses de argila são assim. Uma a duas vezes por semana. Vem escrito aqui. E ele tem um cheirinho muito bom também. Esse daqui eu gosto de levar até para o meu banheiro, que eu uso lá no banheiro. Ó, ele é vermelhinho assim. Eu tenho até um vídeo que eu gravei que eu vou deixar até aqui um pouquinho passando para vocês verem como que ele funciona, olha. Ele é vermelhinho assim e você aplica com a pele molhada. Depois de você lavar com o sabonete, você vem com essa argila. Perfeita também. Ela custa, gente, numa faixa de 40 e poucos reais e 50 e poucos reais. Não é mais que 70 reais, tá? Mas ainda usando o cupom desconto que vocês veem lá no cupom no Mi, vocês ainda conseguem comprar mais barato. Tem argila verde também, que ela ajuda a eliminar a oleosidade da pele. Ela também é para ser usada de uma a duas vezes por semana. E ela é assim, é verdinha. Depois que você molha o rosto, o rosto também fica verdinho, é argila verde. E ela ajuda também a reduzir os efeitos de estresse da pele. Sobre oleosidade, eu já vi que realmente deu uma controlada, sim. Pode ser usada duas vezes por semana. E um que eu amei, gente, real, foi esse daqui, olha. É o de carvão ativado. Ele serve como esfoliante. Esse daqui é de carvão ativado com casca de arroz. Esse daqui que eles me enviaram é para usar de uma a duas vezes por semana também. Mas eu já fazia uso desse daqui, olha. Que é o de carvão com tomate. Que ajuda a controlar a oleosidade, eliminar impurezas, esfolia suavemente. Esse meu aqui já está até no fim dele, olha. Já está até acabando de tanto que eu já usei. Esse daqui é o resto do resto que sobrou dele. Mas ainda vou usar bastante ele ainda. Eu já amava esse stick aqui quando eles lançaram essa outra linha inteira de produtinhos para a gente incluir na nossa rotina de skincare. Eu achei, assim, perfeita demais. E esse daqui é o de arroz. Que também é incrível. Que também é um esfoliante, está vendo? Eles são bem parecidos esses dois aqui. Se vocês quiserem depois, eu posso até fazer uma comparação entre um e outro. É só deixar aqui nos comentários que eu faço para vocês, tá bom? Enfim, se tiveram alguma dúvida sobre eles, deixem aqui nos comentários, tá? Não esqueçam de clicar no link aqui para vocês se inscreverem lá no Cuponomia. Lembrando que vocês já ganham R$5,00 lá no continho de vocês do Cuponomia. E assim que juntar R$20,00, vocês já podem transferir para a conta de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.